Bom dia, Japão! Nossa, eu nem sei se eu posso estar gritando assim aqui no quarto, né? Eu não pensei nisso, porque eu falo muito alto, eu tenho que tomar cuidado com isso. Bom dia! Vamos iniciar o nosso vlog do dia aqui no Japão! Sim! Se você tá perdido, se você não sabe o que aconteceu, caiu aqui de paraquedas, nós estamos em Tóquio, no Japão, e eu vou levar vocês pra acompanhar o nosso dia! Nós vamos fazer muitas coisas legais. E aí, mãe, tá animada? Animadíssima! Hoje tá chovendo, mas eu tô animada! Vou mostrar pra vocês como que tá o tempo. E, gente, aqui na vista do nosso hotel, a gente consegue ver a Tóquio Tower! Olha, o tempo tá meio triste hoje! Ih, não dá pra ver a Tóquio Tower! Porque, olha ali! Tá vendo? Aham, mas a gente vai ficar muitos dias aqui, então com certeza a gente vai conseguir mostrar. Depois eu mostro pra vocês. Ontem eu vi ela de noite, tava brilhando. Sério? Nem me chamou. Eu devia estar capotada ali. Ah, você tava assim, ó. Bom, então vambora pra esse vlog. Eu tô muito animada, quero fazer muitas coisas. Se for aqui, eu tenho que botar meu tênis. Gente, a situação do nosso quarto já tá assim. A nossa cama é essa. É pequena, mas até que deu, né, Carol? A gente dormiu bem. É, você nem dormiu, na verdade, direito depois, né? É, porque eu fiquei... De madrugada mesmo, minha mãe não dormiu, gente. De madrugada mesmo, minha mãe não dormiu, gente. Vai tentar organizar isso aqui, né? Que voltar mais cedo, minha filha. Não, hoje a gente vai voltar mais tarde. Hoje a gente volta mais tarde. Ontem a gente voltou cedo. Deus, você mostrou. A noite é uma criança. Você mostrou o banheiro pra eles? Eu acho que eu mostrei no banheiro. Eu acho que você mostrou. Mas enfim, gente, olha isso. Eu falei pra Carol que a gente tem que gravar sentada aqui, testando isso aqui tudo. O que vocês acham? Você testou? Mas eu quero ver a sua reação. Você tem coragem de sentar aqui e a gente gravar você? Não, isso você vai fazer você. Eu não faço, não. Gente, eu faço. Eu tenho coragem. Se vocês comentarem, né? Se eles comentarem, eu sento ali depois. Aí você vai ligando tudo. Claro que eu não vou mostrar embaixo, mas... Não, mas você vai mostrar a sua reação. A minha reação. Gente, então, eu acho que vai ser mais engraçado você, porque eu já usei. Ah, então tá bom. Eu vou gravar. Eu usei ontem, que eu fiquei curiosa, gente. Gente, que tênis lindo é esse? Super combinando. Olha, gente, a Carol hoje tá... Mostra a blusa. Olha isso. Gente, esse tênis aqui, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tava surtando, porque eu não tava encontrando nenhum tênis que eu gostasse lá no Brasil ainda. E aí, eu fui com os meus amigos. Aí uma das minhas amigas viu esse tênis e me mostrou. Aí eu fiz assim, que lindo. Aí eu cheguei na moça e perguntei se tinha meu número. Aí eu falei 36. Aí ela voltou e falou assim, a gente só tem o 35. Ela falou assim, ah, meu pé é pequeno, ele cabe no 35. Só que cabe. Aí você comprou. Comprei. E aí, tá confortável? Não, é a primeira vez que eu vou usar ele hoje, né? Ai, meu Deus. Tomara que não dê problema, né? Porque logo hoje que a gente vai andar muito... É, mas não vai andar problema, não? É, ficou bem bonito. E aí eu vou pegar minha bolsa. E a gente tem que ir lá na recepção. Por quê? Hoje a gente decidiu que a gente vai tomar café da manhã aqui no hotel. A gente não costuma tomar... Não costuma não, né? Que é o nosso primeiro dia. Mas a gente não vai tomar café da manhã aqui no hotel todos os dias. Porque é caro. Só que aí hoje a gente vai... Não sei por quê. Mas nas outras vezes também a gente preferiu tomar fora pra poder experimentar outras coisas. É, nas outras vezes... Mas hoje como é o nosso primeiro dia... Se a gente gostar, a gente toma aqui. Mas é que, gente... 160 reais. Eu e a Carolina. É, eu e por pessoa... 80 reais por pessoa. Achei caro. Vamos ver se vale a pena. Vou mostrar agora pra vocês o café da manhã. Vocês me contem aqui se vale a pena, né? É, mas aí a gente decidiu pagar também pra mostrar pra vocês aqui no nosso vlog... Como é o café da manhã de hotel aqui. Como é o café da manhã de 80 reais aqui no Japão. Chegamos aqui no café da manhã e tem um monte de coisa diferente. Abre aí, mãe. Pra eu mostrar. Ovo. Olha o ovo como é diferente. Esse aí é tipo rolinho primavera. É rolinho primavera. Vou provar. Eu peguei no que eu vou provar também. Novinho, né, gente? Ovinho é sempre bom. Nossa, mas é bem esquisito esse ovo. Vou provar. Fala como é que eles botam na água. Fecha aí, fecha aí. E o... Esse aqui é frango. Eu quero esse frango. E aqui, o que tem que ver aqui? É macarrão e tofu. Deixa eu ver, Agra. Hum. Gente, eu tô falando baixinho porque eu tô falando baixinho. O que é isso, gente? Eu não faço ideia, gente. Aqui deve ser alguma coisa de molho, Carol. Deve ser molho. Pode aqui. Eu acho que pode ter um croissant. Ó, vamos lá. Nossa. Nossa. Ai, que bonitinho. Eu vou pegar um desse depois. Olha. Bonitinho, né, Carol? Nossa, e agora? Qual que eu pego? Olha esse pãozinho aqui. Que lindo. É o quê? Olha a panqueca. Que linda. Tá rodando. Eu vou pegar a panqueca. Mãe, ela tá caindo aqui. Olha aqui. Ela tá se preparando. Ah, ela sai daí de baixo. Deixa eu ver. Ah, baleia. Deixa eu colocar meio fútil. Entendi. Tá. Bom, mãe, vamos pegar aqui algumas coisas e a gente mostra experimentando. Tá, mas olha o tamanho desse restaurante, gente. É bem grande. Bom, esse aqui é o meu pratinho. E olha com quem nós estamos no café. Nossa, vocês já comeram? E aí, o que que tava gostoso? Conta pra mim. Não, a gente não já comeu, Carol. A gente já comeu de novo. De novo. De novo. Só comendo. Vocês comem muito isso aqui. Eles tomaram café da manhã aqui ontem também. Eu e minha mãe é a primeira vez. Nossa, tem umas coisas ali. Eu nem vi. Ali tem omelete na hora. Eu vi a panqueca, que ela fica rodando e caindo. Isso aí. Na máquina. Gente, que incrível. A panqueca se faz sozinha. Gente, me falaram que o cappuccino tá uma delícia. Não, mamãe. É chocolate quente que falaram. Tê, como é que faz? Tem que apertar forte. Ah, nossa. Olha. Hum, cappuccino. Ela botou chocolate quente e tá falando que era o cappuccino. Conseguimos ler. Gente, esse frango aqui tá muito gostoso. Nossa. Poxa, mas frango de manhã nem combina, né? Eu não consigo. Quer dizer, eu não consigo comer nem muito. É que não tá de manhã, né? Minha cabeça são sete horas da noite. Você tem que pensar assim. E o ovo, você provou? Provei. Tá bem gostoso também. Olha o que eu peguei, gente. Nada a ver com nada. Agora isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Mas a gente comeu ontem, eu acho. Não, eu comei um parecido com isso, mas é bom. Ah, é alguma coisa com peixe dentro? Ah, meu Deus. Olha, olha. A gente tá bom. Tá bom? Puts. Rigole. Não, não, não. Minha mãe pegou uma fruta aqui esquisita. Que que é isso, mãe? Não, eu olhando assim, gente, eu jurava... Morango coberto de chocolate? Parece. Vocês experimentaram? Não, eu não sabia o que é. Mas aí que tá, né, Luiz? A gente tem que comer o que a gente não sabe. Prova aí. Ai, mãe. Ai, meu Deus. É lixinha. Eita. É lixinha. É lixinha. É lixinha. Lixinha japonesa. Como é que eu come isso? Pode ser assim? Pode. Vai, vai. Bota a boca. Eu nunca comei isso. É lixinha. Agora eu não sei, gente. Lixinha é super caro. Aproveita. Cadê a mãe? Não gostei, não. Gente, é caro. Quer provar, o Rafa? Não, obrigada. É lixinha, é caro. Não, eu já ia pegar esse negócio e ia comer com tudo. Era eu também. Eu pensei que fosse brigadeiro. Bom, eu vou ficar no que a gente já conhece mesmo, que é abacaxi, morango, kiwi, laranja. Primeira vez que eu vou comprar algo nessas máquinas que tem em todo lugar. Eu vou comprar água. Enquanto nós estamos esperando pra ir no nosso café do foco, a gente parou aqui numa loja de coisinhas fofas. E a Juliana não tá conseguindo tudo, ela tá querendo. Não, porque olha só, eu vou contar a história. Tem a cama e você compra o bichinho, aí você consegue comprar roupinhas pro bichinho. Tem a roupinha. Ju, vamos comprar e levar pra passear aqui no Japão. Olha só, tem uma cama única, tem também. Gente, tem um ônibus. Um carrinho de sorvete. É, um carrinho de sorvete. Ai, que incrível. Tem o caso, gente. Eu achei isso muito legal. Gente, eu queria comprar só por conta da roupinha. Olha as roupinhas. Juro, você fica muito feita com essas coisas. Olha o material de colar. Nem estudo mais, mas eu quero. Olha que monte de coisa que eu não sei o que é, mas eu quero. Já quero. Olha, muita coisa de maquiagem, gente. Eu quero testar isso aqui. Como que é isso? Ju, olha isso. Você já viu esses batons aqui asiáticos que ficam com esse jelly? Fica bonitinho, né? Sim. Eu queria um desse. Olha que bonitinha essas esponjinhas. Dos docinhos carinhos, cara. Coisa mais fofa. Cara, eu quero levar tudo, não dá. Eu também, eu podia comprar nada. Tudo? Tudo me dá vontade de levar. Gente, agora nós vamos comprar o sanduíche colorido. O misto colorido. Nossa, gente, eu não tô entendendo nada. E eu fico nervosa porque eu tô entendendo as coisas. Agora tem que esperar. É assim, né? É, eu queria um suco desse aqui também, ó. Ah, mãe, você tá pedindo de mágica. Eu já não tô entendendo nem de mágica que você tá pedindo suco. Ah, eu acho que é diferente, Carol. Ó, esse aqui, ó. Aperta aqui. Eu quero esse aqui. Então não dá dinheiro. Segura aqui, ó. Gente, nós pedimos aqui uma limonada muito diferente. Eu nem sei como que, como que bebe isso. Eu pedi porque era diferente, porque tem uma cara estranha, né? Mãe, eu não sei como bebe, mãe. Mãe, eu não sei. Peraí, pede ele pra te ajudar, Carol. Não, a gente tem que desistar. Aí bota o mão, não é possível. Acho que é. Aí você põe o canudo aqui. E faz assim, eu acho. Não? Não sei. Ali na foto tá assim, ó. É assim. É porque é só pra guardar o canudo. É tipo, né? É o quê? É só o canudo pra que tá assim. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não tem gosto de limonada. Não parece limonada. Prova. Não tem gosto de limonada. Vamos lá. Vamos ver esse misto colorido. Eu vou abrir assim, ó. Uau. Que incrível. Que incrível. Será que é bom? Vamos ver. Tem um gosto meio... Não parece queijo. Parece o quê? Parece tipo... Não tô comendo nem aplicado. Não parece que eu tô comendo sabão misto de queijo? Parece pão de alho. Sério? Tem dois pão de alho. Tem dois pão de alho. Mas é bem bonito ele. Deixa eu provar. Prova. Ah, gostou. Gostou? Uhum. Aprovado? Aprovado, gente. Gostei. Parece realmente pão de alho. Parece. Voltamos aqui pro café do porco agora. Estamos aqui esperando. Gente, eu tô nervosa. Tem algumas regras, né? É. Quais são as regras? Não pode tocar no nariz, na boca. Porque eles podem morder, né? Eu acho que a Juliana quer ser mordida pelo porco. Gente, eu vou ficar muito feliz. Imagina, por um porco japonês. Ih, eu adoro voltar pro sim. Não pode. Gente, tem que tirar o sapato aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, gente. Ela tá aqui, gente. Olha o vídeo. Ai, olha aqui. Ele já tá vindo, cara. Como ele sabe? Gente, eles deram aqui um cobertorzinho. Um banquinho, olha, de madeira. Ai, você senta aqui e tem que esperar o porco vir até você. Como que chama porco, gente? Como chama porco? Bom, agora a expectativa é ele vir até a gente. Você precisa botar um negocinho. Vai, seu momento! Ai! Ai, gente, que lindo! A vontade de apertar o focinho dele. Não pode. Fazendo carinho. Olha o ônibus. Aqui vem o outro aqui, ó. Ai, que fofo. A Ju encontrou o melhor amigo dela. Ai, meu Deus. Tem outro vindo. Gente! Por vontade própria. O que ele tá fazendo? Ele tá mordendo aqui, olha. O que ele tá fazendo? O meu tá fazendo alguma coisa aqui também que eu não tô entendendo o quê. O meu tá babando? O meu babou? Vê se o meu babou. Gente, vê o nosso horário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi, mãe? O que tem aí? O café gelado que a Rafa falou que tem. Nossa, você não vai gostar disso, não? É gostoso, mas só falta o açúcar. Deixa eu ver se tem. Não. A minha mãe quer adoçar o café dela, só que tem um negócio aí que a gente não sabe o quê. É, é pra adoçar tudo, mãe? Ah, é tudo? Eu não sei, Rafa. Ah, eu não sei. Eu não sei, já foi, já era. O que mais? Ah, foi bem menor. É, muito ótimo. Eu queria ter um outro mesmo. Saímos do café do porco e paramos aqui nessa máquina e eu quero comprar uma bebida super diferente. Gente, me gira que eu vou rodar, fecha o olho e eu vou clicar em... Não rouba. Foi, fechei o olho, hein? Agora é clica, é clica. Eu queria muito que ela fosse um específico e ia comprar. Já apertei. É esse daqui, ó. Qual que ela apertou? Não é ali, irmão, não é, irmão? Para de falar, Rafa. Ela já abriu o olho? Não, já abri, gente. Eu tenho que pagar, né? Ela tem que pagar, a gente paga de olhos abertos. E agora? Como que eu pago aqui? Bota o cartão, encosta. Cadê? Só encosta? Eu acho que ia sem encostar, hein? Eu acho que ia sem encostar. Gente, eu acho que só passa... Ai, meu Deus. Tá muito rica. Aumentou a minha dívida? Aumentou a nossa dívida. Caramba. Gente, eu tô com medo disso. Não, esse eu achei legal, achei legal. Prova, 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 prova. Agora eu sou da marca, eu vou querer fazer isso, gente. Uau. Será que tem gosto de quem? Acho que limão, hein? Acho que de morango, ó. Tem gosto de morango, ó. Não. Tem gosto de abacaxi. Sério? Tem que provar. Eu, eu quero. Eu quero provar. Muito gostoso. É gostoso, gente. Alguém quer provar? De abacaxi? É bom. Parece fantasma de abacaxi. Parece, bem docinha, bem docinha. Gente, pô. Olha, tem aqui... Essas bebidas aqui tem de uva, maçã e manga, que vem na mamadeira. Aí você escolhe a cor e se é com gás ou sem gás. E aqui o cocôzinho, a gente não sabe o que é, mas você pode escolher a cor do vaso e se quer com coroa, a orelhinha ou o coração. O que também é muito legal, olha isso. Parece uma poção. Olha que bonitinho. A gente não sabia nem o que que era. E é um sorvete, é isso? É um sorvete. E ali é a nossa mamadeira, tá vindo? Nossa, gente, que nervoso. Hum! Agora eu quero ver você tomando esse. Tá aberto? Hum, é gostoso. Ai, que bom. Gente, coisas que só o Japão nos proporciona. Eu comendo um sorvete de cocô. Tomando uma mamadeira. Você vai comer o olho dele, mãe. Pode comer ou não? É uma bala. E tá derretendo. É bom o sorvete, não é? Gostoso. E eu com a minha mamadeira. Acho que é chocolate. A boca é diferente. É, a boca é nariz. Chocolate branco. Come, mãe, o sorvete vai derreter. Você que quis comer o cocô. Tô tentando. Só não tenho mão. Eu vou segurar. E aí, gostou? É bom. Ai, bem gostoso. Cara, nós estamos agora desesperadas porque a gente quer jogar fora algumas coisas. E a gente não acha. E a gente não consegue comer tudo porque a gente tá comprando muita coisa. Ai, não tem um lixo. Nós apelamos pra criar uma sacola de lixo. Colocamos todo o nosso lixo nessa sacola e nossas compras na sacola da Ju. O que é, mas a gente escancarou aqui, ó. Tô até com medo de perder. De cair nossas coisas aí. Mas eu vou colocar a mão e puxar. Ai, meu Deus. Vamos embora. Agora... Vocês estão no Japão, né? Agora a gente vai na esperança de encontrar um lixo. Nós estamos agora na loja da Sanrio. E olha o que a Juliana está me... Me... Como é que fala? Influenciando. Me influenciando a comprar. Tiarinhas. Gente, muito bom. Quando a gente vai ter no Japão pra comprar? Não sei. Eu vou levar a da Hello Beach. E a minha da Mikuho Kuromi. Da Kuromi. Eu gosto da Kuromi. Eu pensei na loja da Melody, da My Melody, mas estava muito exagerada. Vocês acham? Será que eu achei muito fofo? Ai, eu estou conseguindo botar com uma mão só. Muito fofo. E tem muita coisa fofa aqui. Então, essa é a My Melody. A Kuromi. Eu acho que você tem que levar esse. Ai, que lindo. Não, não vai me matar. Compre esse aqui. Não, é brincadeira. É brincadeira. Mas você pode comprar o chaveirinho. O chaveirinho é bom. Que é uma coisa mais descreta, né? Mas não, até o final da viagem eu quero lá. Olha, tem coisa de material escolar. Olha, canetas. Olha a calculadora do Sinamon Row. Coisa mais linda. Ai, olha, é da Hello Kitty. Ai, olha. Aqui, que você ama. Ai, que bonitinho. Tadam! Comprinhas. E olha, gente. A moça pediu pra gente escolher um negocinho pra pôr na bolsa. Eu achei tão lindo. Eu achei os detalhes impressionam, gente. Gente, eu e Juliana colocamos nossa tiara. Porque a gente vai mostrar a reação da Rafa. Vendo. Ela vai matar a gente. Ela vai matar você. Que eu vou pôr aquele apetor. Não, ela vai matar você. Quem pagou com o cartão dela foi você. E eu. A gente ia mostrar a reação. Mas não deu tempo. Eu gostei muito. Que linda, gente. Eu acho que a gente comprou com a reação. Duas da manhã, né? Por quê? Porque você não tem ideia das coisas que a gente compra. Não, apareceu no meu cartão aqui. 50 dólares. Mas a Carol falou que essa marca é muito boa. Compra. Fala mesmo. Vocês compraram? Compraram. Não, nós estamos no PIT. Não, não tem isso, gente. Foi. Não pergunto. Não pergunto. É melhor eu não saber. Que legal, gente. Aproveita. Grava bastante vídeo. Mas é pra gente usar no Universal. Ah, vocês vão gostar. Vocês vão? Vão. Gente, nós fomos na Nike. Eu comprei um tênis pra mim. A Ju comprou uma blusa. Uma blusa personalizada que ela fez. E agora nós estamos indo até uma papelaria pra gravar vídeo pra vocês. Então estamos aqui no metrô. E espero que a gente chegue. Que é a primeira vez que eu tô andando de metrô sozinha aqui. Porque a minha mãe e a Ju elas ficam assim, ah. É, a gente só está espirando. Gente, nós estamos indo até uma loja de tecnologia. Mas antes paramos aqui num lugar pra pegar o cinho e eu vou tentar. Será que você vai conseguir de primeira, Carol? Primeira máquina que você vai? Ai, gente. Bora, bora, bora. Vai de novo. Não, eu vou de novo. Again, again. Jogue aí, gente. Ih, aqui, ó. Each type has a limit to one per person a day. É um por pessoa? Pelo que entende. Ué, mas e se tiver fila? Eu joguei. E agora? Eu pedi uma moeda? Olha, eu pude um dar fome. Ah, sim. Para quem está te ajudando. Gente, o Rion está aqui também. E ele está me ajudando aqui. Vamos lá, que agora... Mas ele veio bem aqui nesse cantinho. Acho que agora vai, Carol. Vem, filho da mãe. Tô mal. Pode ir de novo? Pode tentar de novo? Ou não? Você pode tentar, mas... É difícil. É difícil. É difícil. Eu vou tentar de novo. Gente, eu coloquei a minha moeda aqui. Ele está engolindo minha moeda. Eu não estou gostando. Ele está engolindo minha moeda. Está sendo enganada no Japão. Está sendo enganada no Japão. Desistir, gente. A máquina está engolindo meu dinheiro. Estou revoltada, sabe? Eu achando que eu ia me dar bem. Não me dei bem. E tem várias marquinas aqui. Não gostei. Já estou aqui no hotel. De banho tomado. E agora vou dormir. Porque assim, eu estou muito cansada. Nós fizemos muitas, muitas coisas hoje. Mas eu estou muito feliz de estar aqui no Japão. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar também. Eu estou fazendo os conteúdos aqui para o YouTube. Conteúdo lá no Instagram. Conteúdo no TikTok. Então, se você não me segue. Você está esperando o quê? Vai lá me seguir. Me segue aqui no Instagram. Que é carolteixeira. OFC. Tem coisas que eu só posto lá. Tem coisas que eu só posto aqui. Então, ó. Você precisa estar acompanhando tudo. E se você chegou até o final desse vídeo. Nós temos um segredo entre nós. Comenta aqui embaixo. Vocês viram o que o porco fez com a Carol? Assim, quem não assistiu até o final do vídeo. Não vai entender nada. Então, vai ser o nosso segredo, tá bom? Ó, você não pode contar. Se alguém perguntar o que aconteceu. Você só fala assim. Você assistiu o vídeo até o final? Então, foi isso. Deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E até amanhã.